O que é isso? O que é isso? Na rua Augusta, no festival do Documentários, é tudo do Verdade. A Quatro Elementos quer saber a opinião da galera sobre os filmes que vão rolar. E é isso aí. Eu e você, junto aqui no Documentário, é tudo verdade. Vamos lá? Muito bacana o festival. Na verdade, eu não consigo assistir o que eu gostaria, assim. O Ed dos Verdade, esse já é o quarto ano que eu participo. E é bem interessante, apesar desse resultado, reduziu drasticamente o número de filmes, mas nem por isso perdeu a sua qualidade em termos de seleção de filmes. Eu sou a administradora. Eu trabalho no Instituto de Esquilofrenia. Eu trabalho no Instituto de Esquilofrenia. Eu sou a administradora. Então aqui nós vamos mostrar o pessoal que rala, o pessoal que quer conversar, o pessoal da produção. É o que faz tudo isso acontecer. Bia, o primeiro festival que você participa, que você trabalha, né? Como é que é? Não, não. No festival Tudo Verdade já é o terceiro ou quarto do ano. Tem muita diferença de um para o outro? Os desafios são maiores? Como é que é? Tem diferença porque tem uns festivais que são maiores, outros que são menores. Então é uma diferença. Quando é maior, muito grande, a maioria é bem maior. Bom pessoal, é isso. Esse foi o primeiro dia do festival Tudo Verdade. Está rolando aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, de 25 de Março a 5 de Abril. E isso foi a sua melhor sessão e um divertimento. Continua com a gente aqui no Blog da Bateleves. Tchau.